Música Olá, esse domingo cinzento pode ter sido o dia mais aproveitável dessa semana. A segunda-feira marca uma sequência de dias estáveis com chuva em todo o Rio Urano do Sul. Temperaturas amenas, com mínimas de 8 graus na serra e 23 no noroeste. No Vale dos Sinos, a segunda-feira será nublada, com risco de pancadas de chuva. A mínima fica próxima de 10 graus e a máxima não ultrapassa os 22. Segunda-feira também com risco de chuva a qualquer hora do dia no Vale do Paranhana. Passa de 12 graus pela manhã e 23 à tarde. Já na região de Montenegro, muitas nuvens e pancadas de chuva também. Mínima de 10 graus e máxima de 21. Em Gramado e Canela, a segunda-feira começa com 8 graus, mas pode chegar aos 19. Pode chover a qualquer hora do dia com risco de trovoadas. Nublado e pancadas de chuva. A instabilidade também marcará a segunda-feira no litoral norte. As temperaturas oscilam um pouco, entre 11 e 16 graus. E assim como nas demais regiões, na área de Gravataí e Cachoeirinha, temperaturas ficam entre 11 e 20 graus. E a chuva e o tempo emburrado também estarão presentes nesta segunda-feira. Bom, é isso. Uma boa semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho